Bom dia, gente. Não, vou ter que gravar isso aqui pra vocês, gente. Eu não sou normal, não, e nem o Valéria. A gente foi levar a Sofia, nossa filhinha, né? No primeiro dia de escola, gente, e pro Bruno. O Bruno não chorou, porque na escolinha de Milão, na época, quando eu coloquei o Bruno na escolinha, era em Milão. E na escolinha de Milão, as mães, os pais, ficavam ali, levavam a criança e ficavam ali, dentro da sala. Quando eu era criança, também era assim. As mães deixavam, se chorar, se chorou e tudo mais, e iam embora. Eu nunca chorei, né? E aí, o que acontece? A gente foi deixar a Sofia na escola. A professora falou, olha, bora. Aí deixei a Sofia lá, e ela já ficou com a cara de choro, já ficou chorando. Aí eu ainda sentei lá com ela, e a professora falou assim, não, eu prefiro que vocês vão embora, se ela chorar, depois passa e tudo mais, pra poder agilizar logo essa adaptação da criança. Gente, a gente deixou a Sofia, e quando eu tava saindo, eu só escutei, mama, eu e o Valéria entramos no carro, fomos embora e começamos a rir, gente. Ainda falamos ali. E aí, gente, tô falando que a gente não é normal, porque eu vejo muitas mães que vão levar os filhos pra creche, começam a chorar. Ai, primeiro dia, esteve sempre comigo, né? Esteve sempre comigo e tudo mais. Não somos normais, eu e o Valéria. Porque como assim, gente, que a gente tá rindo que a gente deixou a criança na escola. Porque foram também, assim, três anos intensos, né? Só. Aí fica com o Valéria, eu chego do trabalho, fica comigo. Então foram sem babá, né? Quem tem babá, não tem esse problema. Mas aqui era só eu e ele, então foram três anos, assim, de oleira mesmo. Ainda bem que existe filtro. Então foi isso, gente, primeiro dia de escola da Sofia. Aí o Bruno também vai sair cedo, né? O horário normal dele é quatro e meia. Mas aqui na Itália, quando as crianças voltam das férias, eles preferem que as crianças saiam do que o normal, pra poder pegar o ritmo ainda. Então essa primeira semana, tanto a Sofia quanto o Bruno, eles vão sair cedo da escola. A Sofia, na onze e meia hoje. O Bruno, meio-dia. E aí vem que eles passam a sair quatro, quatro e meia da tarde. E eu fico feliz por eles, né, gente? Porque estão na escola, estão aprendendo. São professoras, pessoas capacitadas pra isso, né? E em casa, na verdade, fazem o quê? Até brincam um pouquinho, mas depois... Então é isso, eu achei assim, que nós somos estranhos. Eu nunca chorei pra ir pra creche, né? E era desse jeito, igual o da Sofia. Mas cada criança tem seu jeitinho. Tem crianças que são mais sensíveis, outras que são... A Sofia, eu pensei que ela não fosse chorar, porque ela se dá com todo mundo, brinca com todo mundo, mas, infelizmente, ela chorou. E a gente riu. Ai, meu Deus do céu. Mas eu sei que é pro bem dela. Lá com outras crianças, ao invés de estar em casa sozinha, vai estar brincando, vai aprender cada dia mais. E eu tô feliz por esse novo processo dela. Enquanto a gente deixou a Sofia ali na escola, uma outra coisa muito importante de se dizer é que a merenda da escola pública aqui é paga, gente. A gente tem que levar o nosso contra-cheque, levar o... como se fala? O nosso imposto de renda, pra eles verem quanto que você ganha por ano, e eles vão calcular em base a isso pra poder você pagar a merenda da escola. Obrigado. Obrigado.